QG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica Salve galera, bem vindo a mais um vídeo do canal O Abel Joga Hoje voltamos então com a nossa série diário de um sobrevivente Eu fiquei uns dias aí fora, por isso não consegui atualizar a série galera Mas agora eu vou trazer essa semana, eu já deixei bastante vídeos prontos aí pra vocês Pra não perder aí nosso ritmo no 7 Days to Die Bom, e hoje eu vou fazer um vídeo mostrando mais algumas modificações que eu tô adicionando aí no nosso servidor Sobreviventes e algumas coisas legais aí que eu tô fazendo no jogo e descobrindo o quanto a gente consegue Melhorar os itens aí que tem nele Deixa seu like, compartilha o vídeo e se inscreve Bom, a primeira alteração, na verdade, eu já coloquei no servidor essas diferenças, tá Mas algumas pessoas podem não ter visto ou não sabem como funciona Então, primeira coisa básica, fiz essas três portas diferentes, ó As três portas tem segurança Estão vendo? Abrem e fecham É umas portas diferentes aí pra quem quer fazer a sua casa, fazer a sua base Sem ter aquelas mesmas portas de sempre que a porta de ferro é outra porta de metal Então, essas três portas você vê aqui no seu craft Só você botar aqui door, vai aparecer aqui a commercial door House from door E house from door 1 e 2 Beleza, galera? Essas são as três portas que eu adicionei ao nosso craft do nosso servidor sobreviventes E mais uma coisinha muito legal que eu adicionei Que é o spike em chamas É, galera, o que é isso? É um spike que pega fogo Tá brincando, Abel? Não, Abelão não tá brincando Vou mostrar pra vocês Vamos distribuir essa madeira aqui Vamos colocar aqui, ó Beleza Opa, esse aqui não queima Deixa eu pegar aqui os woodlogs que é bem melhor Bota aqui o woodlog Aí, ó Tá lá o spike pegando fogo Agora eu vou mostrar a vocês o spike em ação Fica por três minutos Deixa eu quebrar isso aqui Beleza Beleza Os spikes estão tudo em chamas, galera Ali já foi Vamos subir Como é que eu vou subir aqui? Eu vou usar aqui um truquezinho aqui Que eu tô usando o modo DM, é claro Só pra mostrar pra vocês como funciona Vamos botar aqui uns spikes Botar aqui Eita Aqui Olha só Fica uma armadilha muito legal pra você matar seus zumbis E também, claro, seus inimigos Você pode cozinhar neles também Mas eu acho que não tem muita lógica fazer isso Vamos botar bastante spike aqui Beleza Pra deixar tudo em chamas Ela quase não se enxerga E agora Vamos dropar alguns inimigos Pra ver o quanto divertido vai ser Queimar os inimigos Vamos queimar os Crawford spike em chamas Acho que dá pra queimar ele Não dá Vamos botar lenha então aqui Beleza Não precisa tanto Beleza Já entenderam que botando a lenha aqui Você vai deixar o seu spike em chama Ele vai dar dano Pelo spike e vai dar dano também Pelo fogo Agora vamos dropar alguns zumbis ali na frente Pra ver o que vai acontecer com eles Zumbi 1 Spaw 25 Zumbi 4 Beleza Olha lá galera Lá vem eles Olha aí Eles ficam em chamas aí Morrendo nos seus spikes Olha que louco isso aí Então você pode fazer uma armadilha muito legal E para os seus zombas aí Se ralarem Olha vamos dar a volta aqui Vem zumbis aí Olha a ada Estão tentando me pegar de tudo que é jeito Vem vem aqui Vem 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 Os zumbis lá estão dando a voltinha Claro agora que eles não saíram ali Onde é que eu tinha eles Mas eles morrem Olha lá Eles morrem pelo dano E pegando fogo também Aqui eu deixei um lugar pra eles fugir é claro Mas vocês podem fazer uma armadilha que eles não consigam sair É só fazer mais alta ali a mureta Eu deixei um espaço pra eles saírem Justamente pra mostrar pra vocês como funciona Então três inovações aí do servidor Vai servir pra gente fazer muita coisa tá Vai ser adicionado novos itens aí Eu tô inclusive pensando em fazer um Opa Fazer um bloco em chamas aí Pra vocês usarem de armadilha Um bloco diferente que vai parecer mesmo uma armadilha de fogo Mas é isso aí Espero que tenham gostado Não esquece de curtir lá A minha parceria QG do Gamer Clique no link aí na descrição Aí abaixo da tela E vamos jogar lá com nós Lá no servidor sobrevivente Seven Days to Die Sempre trazendo coisas novas pra vocês Aquele abraço Deixa aquele like Valeu E nos falamos na sequência Falou Boa